O festival Macon dos Circus acontece no mês que vem em Santa Maria e vai ter como atração o principal rapper emicida no universo de 283 bandas inscritas dos mais diversos lugares da América Latina. A banda gaúcha Triathlon foi uma das selecionadas e também participa da décima edição do evento. Para conhecer o som da banda, tu fica com o vídeo gravado no alto da bronze Música Semear. Triathlon foi que jamais canti, seja bem-vindo a mais dias de celebrar. Triathlon foi que jamais canti, seja bem-vindo a mais dias de celebrar. Triathlon foi que jamais canti, já não abalei, agora é o mundo Semear. Puta rapaz, ela vai dominar, somos guerreiros sem governo e sem um rei. É bem melhor, eu sei O novo mundo que você nunca viu É um por todos e todos a mil A honestidade vem da base, vem da raiz Ó pai, ó mãe, seu pequeno aprendiz Não diga tanto, faz, tente ao menos ver Plantar a paz, colher a paz, semear Plantar a paz, pra colher o amor Plantar a paz, colher a paz, semear Plantar a paz, seja onde for Que seja amor Viva o amor Ouvir voar-se de uma história que ninguém nunca viu Diz que o primeiro a mudar vai ser o Brasil O povo vai acordar, vamos nos respeitar Os poderosos vão parar de roubar Será que é lenda, realidade ou ilusão? Vamos lutar unidos, nós somos irmãos Viva a liberdade, viva a igualdade A humanização, viva a alegria Pra todas as classes e etnias Plantar a paz, colher a paz Semear, plantar a paz Pra colher o amor Plantar a paz, colher a paz Semear, plantar a paz Seja onde for Que seja amor Eu vou cantar O hang em minha cabeça Está preparado Não importa o que aconteça Pareça Busque o melhor E tudo de ti está Na sua paz Você vai buscar Eu sei que vai Eu sei que vai Não me engano A sua paz já vai brotar Você botou, colheu Semeou o amor Só o melhor pro seu lado Tudo sem favor Tudo espelha Reflete ao teu redor A tua vida merece o teu melhor Plantar a paz Colher a paz Semear, plantar a paz Pra colher o amor Plantar a paz Colher a paz Semear, plantar a paz Seja onde for Que seja amor Viva o amor Bom, como eu falei lá no começo Do programa desse final de semana Tem estreia de mais uma produção Inteiramente produzida na Alvorada Feita com o pessoal da Alvorada Mas também sempre juntando Celebridades gaúchas Isso, Evandro? Temos, temos algumas celebridades aí, né? Temos a participação do Marcel Dourado Que foi vencedor do BBB10, né? Já que o filme chama-se Eu odeio Big Brother Então a gente conseguiu Essa participação inusitada, né? O cara ganhou um milhão e meio, né? E dois autores porto-alegrentes aí O Rogério Bereto e o Dani Gris Bom, essa não é a primeira produção Que tu faz nesse sistema De pegar o pessoal da região Da cidade De uma forma colaborativa E colocar E rodar, né, cara? E sempre essa ideia De depois apresentar o filme Pro pessoal da cidade, né? Pro comunidade, né, cara? Exatamente Esse é o terceiro longa, né? O terceiro longa Do projeto Alvoroço e Alvorada Que ele é feito Com uma equipe alvoradense Com o elenco alvoradense Com a trilha sonora da cidade Gravado em Alvorada É o terceiro filme Que a gente faz Nesse molde Só que esse Eu vou te dizer uma coisa Esse foi o mais complicado Assim Porque nós tivemos Uma verba muito pequena Assim, praticamente sem dinheiro Tanto que eu te digo assim É um longa-metragem Realizado por três pessoas A equipe tinha três Três pessoas Eu, o Rogério E o Felipe E o protagonista Quatro com o protagonista Mas na equipe três, né? Então tipo O cara atacava por todos os lados, né? Um faz Fazia produção Era motorista O outro fazia o áudio Fez trilha sonora O outro dirigiu Fez faxina E aí vai, né? Cara, e o Marcelo, cara Pra tigre Essa incursão Na vida de ator aí, cara E de Como é que é o cara Que tenta ser um Big Brother? É, além de ter sido um presente O Olavo Braddock, né? Porque é uma figuraça, assim Eu tenho o maior carinho pelo Braddock Agradeço muito ao Evandro Por ter me dado essa oportunidade De fazer essa figura E... É um queridão Tomara que ele Chegue em todos os cantos do Brasil E conquiste as pessoas Qual é a história dele, cara? Ele é um cara lá Que quer buscar essa grana aí Ele quer Ele quer Aparecer Ele gosta desde pequeno Ele tem a sensação Que tem uma câmera de TV, né? Passando a vida dele Pra todo mundo Né? Países que Que não Passa aqui no Brasil E ele tem essa Essa sensação E aí Se dá por conta Depois de que existe um programa Que passa a vida das pessoas E ele quer entrar desesperadamente Então ele é um cara Que adora muito o programa Eu acho que como todo O povo brasileiro Quer estar lá Mas como boa parte da maioria Não vai entrar E aí ele se indigna com isso E aí faz uma história muito louca Que deixa todo mundo apavorado Só o Braddock pra fazer isso Cara, pra galera conferir Essa história Tem uma exibição Nesse final de semana A exemplo dos outros filmes Também tem uma exibição pública E sempre junta bastante gente Queria tu falar sobre a exibição E chamar a galera também Pra isso Na verdade a primeira exibição Foi muito surpreendente Que o primeiro filme Foi no dia 7 de setembro de 2008 Era um dos dias mais frios do ano Rapaz Estava assim De manhã Estava caindo uns floquinhos Que parecia a neve Só que chegou na hora Parou E a praça deu 25 mil pessoas Então surpreendeu O segundo filme Que foi o Eude Orkut Também a praça deu Em torno disso E agora Nós vamos fazer em dezembro Primeiro de dezembro Que já é calor Eu acho que vai dar 30 mil O pessoal realmente curte muito E a praça de Alvarado Pra ver o filme Porque é um filme Que tu tá assistindo E de repente tu identifica o lugar Aquela cena ali Eu passo ali todo dia Ou então identifica as pessoas Porque a gente não pega Tem atores profissionais Mas a grande maioria das pessoas São pessoas que se candidataram Fizeram oficina com a gente Oficina gratuita E participaram do filme E às vezes até pessoas Que assim Tá passando na hora da gravação E eu já Esse cara se encaixa E vai E aí tipo É um cara que todo mundo conhece Em Alvarado Pode ser tanto do político Ou bêbado da rua Qualquer um se encaixa E aí depois Na hora de assistir O pessoal fica muito feliz Em vez Uau o fulano Hotel fulano Então lembrar aí Então é nesse Já primeiro É domingo Nesse domingo A partir de que hora 8 horas da manhã Não É assim 8 horas da noite 8 horas da manhã 8 horas da manhã Exibindo pra essa pública 8 horas da manhã Como é que vai projetar O negócio na hora da manhã Mas enfim Faz um convite pro pessoal Não nos encerrar Tá legal Então assim Nós vamos começar Exibindo Às 15 horas Vamos começar Som mecânicos De músicas De bandas alvoradenses Que fizeram as trilhas sonoras De todos os filmes Então das 15 até as 18 horas Vai ser música Nós vamos deixar rodando Na praça mesmo Às 18 horas Vai ter um show Com a Sacolé de Pus Que é uma banda de alvorada Que faz a trilha pra gente E das 19 horas da manhã E das 19 às 20 Vamos subir curtas Do projeto Alvoroção das Escolas Que é o projeto que a gente fez De curtas Com alunos da escola municipais E às 8 começa o filme Às 8 então Começa o filme E se prepara Porque é 2 horas e 20 Leva a cadeirinha É Valeu pela iniciativa Parabéns pra vocês aí Obrigado por ter vindo aí E pra encerrar o Radar de hoje E pra encerrar também Com chave de ouro O festival é o mapa de todos Quem promete um grande show É a Ultraman O show reforça O retorno da banda Aos palcos E não tem hora pra acabar Prometem um show De duas horas mais ou menos A gente encerra o programa de hoje Com imagens exclusivas da TVE Feitas durante a apresentação Da banda em março Lá na Opinião Depois de um recesso De 5 anos E vale lembrar Que a equipe do Radar Está indo pra lá Daqui a pouquinho Pra registrar Essa última noite do festival Registros que vão se transformar Em programas especiais De final de ano Fica aí com o Tubarãozinho E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau, tchau